Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assaltos a agências bancárias no Pará abrem discussões sobre a segurança em bancos. Marinha discute segurança nos rios da Amazônia. Conheça os sintomas da doença celíaca. Famílias do Pará podem perder descontos na conta de energia elétrica. Belém é sede do Simpósio Internacional de Mariologia. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o abuso contra mulheres dentro de coletivos. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de assaltos a bancos. São recentes os casos de assaltos a agências bancárias no nosso estado e alguns casos levantaram a discussão sobre a segurança nessas unidades, principalmente localizadas no interior do estado do Pará. Na cidade de Mocajuba, nordeste paraense, foram registrados dois assaltos em menos de sete meses na mesma agência do Banco do Brasil. No último, o seu José estava presente. Em vídeo enviado pelo professor, ele narra momentos de atenção vividos no município. Cheguei por volta das dez horas na agência e, como a fila estava um pouco grande, eu tirei a senha no aplicativo do celular e eu estacionei o carro próximo ao banco, lá do outro lado da rua, e entrei. E quando eu cheguei dentro, eu fui procurar o número de uma conta, que foi extrair um cheque para o conselho da escola. Estava procurando o número da conta e ouvi os disparos. Inclusive, eu pensei que era tiro de pessoal da polícia, mirim, talvez estivesse atirando pistola. Quando eu me deparei com um assaltante na minha frente, já entrando na agência. E me joguei no chão. Depois, eles me botaram para segurar na mão dos outros que estavam dentro. A gente saiu e foi para a corrente humana, no meio da rua. Em 2016, neste mesmo período, foram contabilizadas dez tentativas e 20 assaltos. Em 2017, já são 16 tentativas e 23 assaltos acontecendo das mais diversas formas possíveis, com explosões, arrombamentos, sapatinho, que é extorsão mediante sequestro, e uma modalidade chamada novo cangaço ou vapor, que foi o que aconteceu na agência do Banco do Brasil, em Mocajuba, no mês de agosto. Os assaltos a bancos são muito frequentes no interior do Estado e preocupação constante para o sindicato dos bancários. O que nós temos feito é buscar da assistência aos bancários, tanto na área jurídica, quanto na área administrativa, para aqueles que querem ser transferidos das unidades onde sofreram esse tipo de ocorrência, e ao mesmo tempo cobrar da segurança pública mais investimentos, principalmente no interior do Estado, e também o retorno das reuniões do grupo de trabalho de segurança bancária. Para o sindicato, falta estrutura nos municípios do interior do Estado. Está claro que o baixo número de policiais no interior do Estado, isso faz com que as cidades se tornem mais vulneráveis que a região metropolitana, mas na região metropolitana também tem ocorrências. E também os policiais que estão no interior do Estado, muitas vezes, na maioria das vezes, não estão com os equipamentos necessários para fazer frente a essas quadrilhas, que são muito armadas e têm um poderio bélico muito grande. E, infelizmente, os policiais ficam à mercê também dessas quadrilhas. As recorrentes situações de insegurança podem ocasionar diversos problemas de saúde aos bancários e prejudicar o atendimento da população do interior. Com essas ocorrências, os colegas ficam assustados, vão trabalhar diariamente assustados, com medo de serem vítimas de assalto, e vários deles se afastam para tratamento de doenças ocasionadas, relacionadas ao assalto. Vários deles não conseguem retornar porque desenvolvem patologias muito graves, como síndrome de pânico, várias coisas. E, via de regra, pedem transferência. Isso dificulta porque diminui o número de funcionários no interior. É claro que vai prejudicar a população do ponto de vista do atendimento. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Olho de Tandera, que investiga os crimes de gestão temerária, gestão fraudulenta, apropriação indébita, especial financeira, instituição financeira irregular, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, ocorridos em municípios no Nordeste Paraense e na Ilha do Marajó, e em municípios localizados no Amapá e Tocantins. Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão e 13 conduções coercitivas. Ao todo, cerca de 65 policiais federais cumprem os mandados nos estados envolvidos nas fraudes. E, de acordo com a PF, as investigações começaram com as suspeitas levantadas por regimes próprios de previdência de municípios localizados no arquipélago do Marajó. Foram identificados que gestões anteriores transferiram mais da metade dos recursos dos institutos de previdência para um grupo de empresas privadas de forma irregular. O esquema fraudulento envolvia instituições financeiras de fachada que funcionavam sem autorização para atuar com a gestão de recursos de terceiros, bem como o mercado de capitais, gerando prejuízos de aproximadamente R$ 24 milhões aos cofres municipais. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 4º Distrito Naval, realizou aqui em Belém uma reunião com os membros do Fórum Permanente de Segurança do Tráfego Aquaviário da Amazônia Oriental. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Para falar sobre essa questão da segurança nos rios, está aqui ao meu lado o capitão dos portos, comandante Santiago. Comandante, muito obrigada por falar conosco. De julho para cá, nós temos registrado diversos acidentes nos rios envolvendo as embarcações. Que tipo de trabalho a capitania dos portos está realizando para diminuir esses números? Muito bem. Nós estamos realizando diversos trabalhos. Dentre um desses trabalhos é aqui o nosso Fórum Permanente. O Fórum Permanente de Segurança da Navegação, ele foi criado muito antes desses acidentes tendo ocorrido. Foi em maio do ano passado. E esse fórum tem como principal objetivo a redução do número de acidentes aqui na nossa região. Tanto na região de Belém, como também na Baía do Marajó, onde temos diversos municípios que são abrangidos por embarcações que fazem transporte passageiros. Agora, quais são os principais desafios nesse trabalho? Nossos principais desafios são nós alcançarmos uma maior quantidade de embarcações inscritas. Nós sabemos que hoje, no estado do Pará, nós temos cerca de 53 mil embarcações inscritas. Esse número é maior. Então, as nossas iniciativas são para que todos os proprietários de embarcação se dirigam às capitanias, façam as suas inscrições. As inscrições têm uma taxa muito irrisória. É uma forma do proprietário garantir a segurança de quem vai usar aquela embarcação passageira ou se ele for também utilizar para transporte de carga, de forma que ele conduza, faça uma navegação com segurança. Sobre esse fórum, já existem resultados que a capitania já pode apresentar? Sim, esse fórum já produziu bons resultados. Tanto na questão fiscalizatória, onde nós já realizamos operações conjuntas com todos os membros que participam. E essas operações, de forma conjunta, aumentaram muito a eficácia da ação de todos esses fóruns. Já temos resultados que foram latentes alcançados. E além da questão fiscalizatória, o que eu acho mais importante, nós temos já um resultado na forma preventiva. Nós já temos um projeto em andamento, um projeto avançado, junto com a Secretaria de Educação do Estado, onde nós vamos introduzir o tema segurança da navegação como um tema transversal no ensino fundamental. Muito obrigada, comandante, por suas informações. Várias instituições estão envolvidas nesse fórum para garantir efetivamente a segurança nos dias do Pará. Carolina Guimarães para Nazaré Notícias. Recentemente, a opinião pública se chocou com vários episódios de abuso contra mulheres dentro de coletivos. O que mais chamou a atenção foi o registrado dentro de um ônibus em São Paulo, quando um homem ejaculou no rosto de uma passageira. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre as mais diversas formas de agressão às mulheres dentro dos coletivos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Os ressentimentos têm vindo à tona em várias situações de agressões a mulheres dentro de coletivos, para que a gente possa entender o que está acontecendo e, muitas vezes, a impunidade que permeia esses casos. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser participar, você pode enviar para a gente uma mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. O Paulo Barradas está aqui para tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, quando a gente fala de agressões dentro dos coletivos, envolvendo mulheres, a gente fala de vários tipos de agressões, sejam elas físicas, morais. Como entender isso dentro da nossa legislação brasileira? Infelizmente, a legislação brasileira não trata do assunto. A legislação brasileira que busca se aperfeiçoar, tem buscado recentemente, se aperfeiçoar tanto na proteção à cidadania da mulher dentro de casa, com a lei Maria da Penha, nas relações familiares, tratando, inclusive, de violência psicológica, para além da física, violência patrimonial, de diversos tipos de violência, esqueceu da mulher no espaço público. No espaço público, nós ficamos entre algumas figuras delituosas, entre alguns tipos penais. De um lado, eu tenho o estupro. Só que o estupro, ele é muito forte. Ele precisa de violência, ele precisa de grave ameaça, ele precisa de elementos para ser caracterizado, que esse tipo de bestialidade que tem acontecido nos ônibus, não trazem esse elemento de violência, de grave ameaça, etc. Por outro lado, eu tenho o assédio sexual. O assédio sexual, ele traz o próprio tipo penal, o próprio artigo da lei, ele fala que tem que ter o elemento profissional. É dentro das relações de trabalho, onde o assediador tem ascendência profissional sobre a assediada, que não pode nem falar não, porque ela recebe ordens de quem a assedia. Então, esse não é o caso do ônibus também. Ficamos aí com ato libidinoso, com o artigo 233, e ficamos aí, e esse artigo aí, ele institui uma pena de detenção de três meses a um ano, muito leve para o tipo de ação, para o tipo de agressão que o fato representa, ou o ato representa, ou então, com o que foi o enquadramento do juiz lá no Rio de Janeiro, com a contravenção de importunação pública de natureza sexual, que nem pena de prisão, de restrição de liberdade, se prevê para esse tipo de contravenção, e então somente multa. Quer dizer, certamente que é difícil para o legislador imaginar que durante um dia normal, alguém, um homem, no ônibus, ia se masturbar e ejacular numa passageira que estivesse sentada. Isso aí realmente é uma situação insólita. Mas, acontece na sociedade, tem acontecido, a nossa sociedade parece que quanto mais o tempo passe, mais ela deveria estar evoluindo, mais estão acontecendo coisas absolutamente grotescas. Mas, enfim, a lei existe para isso mesmo e deve amparar a mulher. O fato é que, dentro de casa, nas relações domésticas, do jeito que a mulher está muito bem amparada, na rua, a mulher se encontra desamparada pela lei e sujeita a esse tipo de agressão. Como se a mulher fosse menos importante, como se a mulher não tivesse cidadania, como se a mulher existisse tão somente para satisfazer os instintos físicos e bestiais do homem. E não é nada disso. A nossa sociedade tem que rumar para garantir a cidadania de todos. Homens, mulheres, todas as raças, pessoas com deficiência, enfim, todos têm os mesmos direitos em sociedade e devem ser tratados do mesmo jeito e com o mesmo respeito, sobretudo. Doutor Paulo, nós conversamos com várias mulheres a respeito desse tema e elas enviaram muitas dúvidas para a gente, mas, principalmente, situações que causam indignação. Uma das dúvidas principais foi da Isabela Chaves, ela mora na terra firme aqui em Belém, e ela diz assim, todos os dias eu utilizo o ônibus e percebo que os homens são muito invasivos. Eles encostam de maneira proposital nas mulheres. Essa invasão de privacidade interfere diretamente no nosso ir e vir. Ela pergunta, isso poderia se caracterizar como um crime? Hoje ainda não existe esse crime. No futuro, certamente, deverá ser criminalizada essa conduta, porque essa conduta reprovável, ridícula, que gera vergonha alheia, ela, infelizmente, tem acontecido e tem ficado cada vez mais grave, cada dia mais grave. Num momento, para mitigar, eu entendo que deveria, já que o legislador federal, porque crime é responsabilidade, é assunto tratado por Câmara Federal e Senado, enquanto o legislador federal não faz absolutamente nada nesse sentido, não traz nenhum projeto nesse sentido para alterar o Código Penal, entendo que a Prefeitura das cidades, as Prefeituras, devem agir selecionando, talvez, locais nos coletivos exclusivos para mulheres e outros exclusivos para homens, procurando separar, já que não há condição de convivência mútua, procurando separar locais específicos nos ônibus. E aí, uma pintura, um sinal distintivo, poderia informar que certa parte do ônibus é preferencial para as meninas, para as senhoras, e outra parte preferencial para os rapazes, deixando, assim, com que a área de contato entre os dois, ou o local onde possa permanecer tanto homens quanto mulheres, fosse o mínimo possível, reduzindo, assim, geograficamente, o espaço de ocorrência dessa conduta tão inesperada e tão indesejada, mas que ainda não é crime. O senhor apontou para a gente, na primeira resposta, as várias diferenças dos crimes, das agressões envolvendo as mulheres, principalmente nos coletivos. A Daniela Imaciel, da Terra Firme, ela diz assim, no caso do transporte público, qual a diferença de abuso sexual para a violência sexual? Como ela pode diferenciar nessas situações de crimes nos coletivos? Normalmente, quando se fala em violência, no aspecto sexual, fala-se do uso da força. O termo violência vem da palavra grega vis, que é força. Então, estamos falando do uso prático da força. O abuso, ele pode não conter, não ser permeado pela força. O abuso, ele é qualquer tipo de conduta que ultrapasse a normalidade, que abuse, que seja para além daquilo que é esperado da outra pessoa. Então, o que vai determinar a diferença entre um e outro, e essa diferença aí, ela vai para muito além da lei, porque, como eu falei, a lei não criminaliza essas atitudes ainda, deve criminalizar no futuro, é o uso da violência física ou da coação, da possibilidade de usar a violência física. O Gustavo Veloso, do Batista Campos, aqui em Belém, ele diz assim, que o que revolta as pessoas é a burocracia da justiça em punir um criminoso. O homem foi preso em flagrante na cena do crime, como um caso que a gente está citando aqui, que ocorreu no Rio de Janeiro, e ele foi liberado porque esse crime não estava previsto na Constituição. Ele diz que isso é revoltoso. Ou seja, nesse caso, a gente entende que só uma reforma constitucional para mudar essa realidade. Talvez nem tanto, porque, como eu estou falando de crimes, o próprio Código Penal, se é alterado em alguns aspectos, ele já pode incluir esta conduta e sem mudar a Constituição, porque a Constituição já está perfeita. Ela diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ela diz que todos têm direito à liberdade, todos têm direito à privacidade, todos têm direito à intimidade. Então, a parte constitucional já está satisfeita. O que falta agora são as leis infraconstitucionais passarem a tratar esse tipo de conduta que até então não era comum, até então não era verificado na sociedade, jamais se imaginou que a sociedade fosse chegar a esse nível de bestialidade, já que chegou a necessidade urgente de se modificar o Código Penal, de se alterar o Código Penal e não a Constituição. A Constituição já está tratando da matéria como deveria, falta só a legislação infraconstitucional. E a gente aproveita, doutor Paulo, para deixar o recado para as pessoas aproveitarem esse período pré-eleitoral para que possam justamente exercer bem o direito de voto para que a gente possa eleger bons políticos para que a gente tenha uma boa, nova legislação, digamos assim. Sem dúvida. Tudo começa no direito de escolha do eleitor. E o eleitor, que eu sei que tem poucas opções e as opções em regra, em geral, são pífias, são opções que seriam cômicas se não fossem trágicas. Mas o eleitor, ele tem que saber da responsabilidade da utilização de seu voto. não tenha medo, eleitor. Se não tiver um candidato digno do seu voto, anule o seu voto. Não espere, não vote no menos pior, porque votar no menos pior hoje está sendo assinar embaixo da situação. Está sendo manter o status quo. Nós precisamos de propostas novas, de cabeças novas. Nós precisamos de pessoas que pensem num mundo de uma forma diferente que os políticos atuais pensam. esses atuais já vêm da velha república, já vêm com vícios, já vêm com problemas, já vêm com manias. Então, entendo que não respondem mais ao mundo que nós vivemos, não respondem mais à necessidade do mundo moderno. Para além disso, político não é profissão. Você, profissional, que tem que se especializar, que tem que estudar, que tem que procurar novas técnicas, que tem que fazer curso de atualização, você bem sabe que cada profissão demanda uma virtude, demanda uma inclinação. O político, que virtude ele tem? O político tem que inclinação, ele tem que se preparar em que? Até o momento, entendemos que o político, ele se especializa mesmo em fazer negociatas, pelo menos, é o que a grande imprensa tem nos mostrado e que a justiça tem referendado condenando essas pessoas. Então, chega, vamos em busca do novo mundo. Com certeza. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, sugerir algum tema para o advogado Paulo Barradas tratar aqui conosco, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Paulo. O preço do pescado caiu nos mercados municipais de Belém. a queda no valor de algumas espécies chega a 17%. Depois de um período em alta, o valor da maioria das espécies de peixes comercializados nos principais mercados da capital volta a apresentar queda de preço. A pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Economia em conjunto com o Diese Pará aponta a queda no preço do pescado comercializado em Belém. Os dados mostram que em algumas espécies a redução foi de mais de 17%. As principais espécies que registraram recuo no preço no mês de agosto são a traíra com queda de 17,51% seguida do aracu com 17,47% a pescada de gó que ficou em 9,1% mais barata. Também foram registradas as quedas nos preços do peixe-serra do filhote da piramutaba corvina sarda dourada e gurijuba. Subiu para 5 o número de mortos no assalto ao ônibus da linha Conjunto Maguari Vero Peso a ação criminosa ocorreu na noite do último domingo na Avenida Pedro Álvares Cabral aqui em Belém. Os assaltos a coletivos têm se tornado rotina na vida do paraense. Um levantamento do Sindicato dos Rodoviários de Belém afirma que somente no primeiro semestre deste ano 700 casos de assaltos a ônibus ocorreram na capital paraense um aumento de 100 ocorrências em relação ao mesmo período de 2016 a média de acordo com o levantamento é de 4 assaltos por dia os principais registros ocorreram nos bairros localizados na periferia de Belém como Terra Firme Jurunas Cicuamar Eles são responsáveis pela habilitação e reabilitação da voz e tratam deficiências como as auditivas e gustativas Vamos conhecer agora sobre o profissional fonoaudiólogo no nosso quadro de profissões Dona Maria Raimunda sofria com engasgo e ronco Depois que começou o tratamento com o fonoaudiólogo os problemas acabaram Realmente eu tinha engasgo eu tinha ronco essas coisas todas no mal estar danado hoje realmente eu me sinto muito bem e não quero perder uma consulta dele A gente faz isso daqui faz o movimento eu faço eu pratico em casa esse aqui abre a boca pra cá e levanta assim aí isso eu faço de município logo e aí ele ensinou inclusive a postura que você deve manter por causa dessa parte aqui no ficar então tudo isso é atendido todo tipo de orientação que ele dá a gente tenta cumprir na risca O fonoaudiólogo que ajudou Dona Maria Raimunda é um profissional cada vez mais requisitado O fonoaudiólogo ele é o profissional responsável em habilitar e reabilitar algumas alterações fonoaudiológicas quais são essas alterações especificamente ele vai trabalhar com a linguagem oral com a motricidade com a audição com a voz e com a deglutição ok e na reabilitação também vestibular que é a reabilitação no equilíbrio Na fonoaudiologia Carlos descobriu uma de suas paixões a de cuidar do outro Então na minha escolha de curso eu fiquei em dúvida entre a fonoaudiologia e o outro curso e eu fui pesquisar a respeito do curso que eu estava entre os dois cursos e eu vi que eu tinha duas paixões muito grandes antes de entrar em cuidar cuidar tanto de idoso e de criança e eu cheguei com um fonoaudiólogo com uma fonoaudióloga prima minha logo no início perguntei para ela o que ela podia me falar sobre o curso ela falou que eu gosto de criança eu falei gosto eu gosto de idosos eu falei gosto então é essa área para trabalhar e me falou um pouquinho e eu me apaixonei entrei faço parte da equipe de formação de aprimoramento da eletrofonoterapia que é um recurso muito novo que está sendo utilizado hoje no nosso estado nós temos apenas 20 profissionais que utilizam esse recurso não estão se formando mais graças a Deus fico muito feliz por isso e a gente dá formação no Brasil todo qualquer pessoa pode se consultar com um fonoaudiólogo o profissional é essencial para a prevenção de problemas na fonoaudiologia quando você percebe que existe alguma alteração na comunicação na voz quando você percebe que há algo de errado no ato de deglutir quando você tem um equilíbrio alterado quando você começa a desequilibrar qualquer tipo de alteração ou até mesmo se você tem dúvidas o fonoaudiólogo é o profissional responsável por orientar graças a Deus que hoje existem leis específicas que já permitem esse processo de prevenção como o teste da linguinha que é muito importante falar que o fonoaudiólogo realiza já no berçário e o teste da orelhinha que também realiza no berçário eles vão auxiliar e vão fazer com que o fonoaudiólogo se tiver alguma alteração intervenha logo quanto antes para que não venha no futuro ter uma alteração bastante significativa na pronúncia na deglutição no ponto articulatório e na audição para ser um fonoaudiólogo é preciso ter curso superior a formação tem duração média de quatro anos e a atuação está dentro de um mercado que vem crescendo cada vez mais o mercado ele está crescendo cada vez mais para o profissional fonoaudiólogo na nossa região no estado do Pará tem crescido muito antigamente nós viemos muito a especialidade da linguagem estar como foco e hoje em dia pelo mercado de trabalho nós possuímos um direcionamento de alunos que já vem da universidade à procura de outras especialidades como disfagia hospitalar a questão da motricidade oral e até mesmo especialistas em audiologia então esse mercado vem se ampliando e vem crescendo o que precisa ainda no mercado que eu vejo que existe uma carência é no serviço público de saúde que é um profissional que tem uma demanda tão grande e o nosso serviço ainda tem poucos profissionais Dona Ariseli também faz tratamento com o profissional começou há um ano e meio para recuperar a voz após um câncer nas cordas vocais hoje ela se sente outra pessoa mudou em tudo mudou o modo de eu falar mudou o que eu tinha na mente muita coisa ruim mudou ele me afastou tudo de tudo isso hoje eu me sinto bem ainda não estou realizada muito mas pelo que eu vim pelo que eu estava eu estou muito bem e digo para todas fazer o que eu fiz ter força de vontade porque não depende só do médico depende da nossa força de vontade de vencer e de viver e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia para o município de Ananindeu a previsão é que a quinta-feira seja de tempo nublado chuvas podem acontecer no período da tarde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus outro município que também estará com o tempo nublado amanhã é castanhal no nordeste paraense a previsão é que chuvas podem acontecer durante a noite a temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33 já em Macapá na capital amapaense a quinta-feira deverá ser encoberta a maior parte do tempo chuvas podem acontecer entre o fim da tarde e o início da noite as temperaturas variam entre 26 e 31 graus e você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 aí você informa o seu nome e a sua cidade ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré você pode ligar para o 4006-9211 e você acompanha ainda nesta edição conheça os sintomas da doença celíaca famílias do Pará podem perder descontos na conta de energia elétrica Belém é sede do Simpósio Internacional de Mariologia voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde você já ouviu falar em doença celíaca o problema afeta cerca de 1% da população mundial de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e é caracterizado por uma resposta autodestrutiva do sistema imunológico à proteína do glúten pães, bolos, tortas, massas alimentos deliciosos mas que podem ser um perigo para quem é intolerante a glúten essa nutricionista desenvolve produtos específicos para pessoas que tem doença celíaca uma doença autoimune a doença celíaca ela é uma intolerância permanente ao glúten ela não tem cura e tem caráter autoimune o que seria caráter autoimune o glúten ao entrar no organismo do celíaco ele vai ativar o sistema imunológico contra o organismo do celíaco não contra a própria proteína do glúten como em casos de alergia que é muito confundida com alergia Bianca também é celíaca ela descobriu o distúrbio há pouco menos de dois anos mas a doença já vinha dando sinais há um tempo não existe uma causa para a doença não existe assim da pessoa ficar ingerindo glúten e pegar a doença por exemplo não é isso a pessoa tem que ser predisposta a ter a doença que foi o meu caso eu fazia uso do glúten com muita frequência eu gostava muito de comer coisas com glúten só que eu era predisposta e não sabia eu já tenho esse histórico desde adolescente com inflamação intestinal com gastrite mas eu nunca pensei nunca imaginei essa questão da doença por ser uma doença pouco conhecida o diagnóstico muitas vezes é demorado e o problema vai se agravando foi o que aconteceu com a Bianca seu pai o Diácono Edson conta que o diagnóstico da jovem só veio aos 17 anos aos 21 ela faleceu vítima da doença ela por volta de 9 anos nós descobrimos que ela tinha um problema na tireoide hipotireoidismo e ela começou a sentir alguns problemas de saúde e a gente nós achávamos que era tudo em função da questão da tireoide do hipotireoidismo mas só que com o passar do tempo a situação dela foi se agravando ela já não se alimentava direito quando se alimentava passava muito mal a doença é diagnosticada com exames de sangue e endoscopia e os sintomas variam tem gente que só é diarreia tem gente que fica com a barriga empachada tem gente que tem vômito no meu caso eu tinha diarreia eu tinha vômito eu tinha enxaqueca eu tinha depressão sem causa tinha fadiga crônica que é confundida com preguiça e não é a fadiga crônica tu consegue identificar quando a pessoa ela não consegue fazer as coisas que ela quer ela tinha diarreia períodos de diarreia intensa né longos períodos de diarreia mesmo diarreia muito forte inclusive medicação que ela tomava se ela tomasse um comprimido por exemplo ou comesse uma salada uma verdura saia era impressionante exatamente como tinha entrado também passava por períodos muito longos também de prisão de ventre e isso causava um baixo peso nela ela perdia calorias e sofria muitas náuseas né dores também muitas vezes e era muito preocupante né inclusive o que mais nos preocupava e nos entristecia a ela também né porque como nós somos de família evidentemente católicos eu como diácono ela sentia muito a dificuldade porque ela não quando veio o diagnóstico né a dificuldade de não poder receber a comunhão Edson conta que havia um cuidado dobrado com a alimentação da filha além de não comer nada com glúten Bianca também evitava a contaminação cruzada ele não pode comer normalmente da comida mesmo que não tenha glúten é arriscado comer porque não sabe qual foi o processo que foi elaborado aquela comida aquela alimentação e elas vezes muitas vezes nós íamos ela só bebia água né e as vezes as pessoas se sentiam incomodadas com isso e diziam que era besteira por não entender direito também a própria situação da doença né isso foi um processo também que a gente ao longo do tempo a gente foi foi começando a entender melhor e já protegendo ela dessa contaminação cruzada que nós chamamos né os celíacos tem muito essa história da contaminação cruzada o que é a contaminação cruzada a pessoa ela pode até não comer alguma coisa diretamente que tenha glúten mas naquele processo de fabricação aquele alimento pode ter se contaminado né foi por causa desse tipo de contaminação que a nutricionista resolveu produzir o seu próprio alimento hoje ela faz pães produtos bolos pizzas especialmente para celíacos eu comecei a produzir para mim foi um foi algo bem eu não tinha intenção nenhuma de vender foi quando uma cliente uma uma amiga minha pediu e que virou cliente né e ela gostou muito aí outras pessoas foram comprando como eles sabem que eu sou celíaca e tem celíacos que vem só compram comigo por saber que aqui em casa não entra não entra glúten tá porque tem essa questão também de ter contaminação cruzada na minha cozinha não entra nada com glúten a filha de Edson viveu mais 4 anos após o diagnóstico da doença os últimos anos foram dentro do hospital mas a gente via que cada vez mais ela ia se debilitando né ao ponto de infelizmente no dia 1º de julho após um longo processo assim de sofrimento a minha filha veio a ter que se mudar para a casa do pai né o Ministério da Educação abriu inscrições para 35 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil o FIES para o segundo semestre de 2017 as inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 28 deste mês de acordo com o MEC alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos 7 anos podem concorrer a vaga os requisitos mínimos para o estudante se inscrever é ter participado de alguma edição do Enem desde 2010 obtido a nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação também é necessário comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos as inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio eletrônico na página FIES Seleção após dois dias úteis subsequentes concluir a inscrição no site do CIS FIES informações sobre inscrições e o cronograma completo da Seleção podem ser encontradas no site www.fiesseleção.mec.gov.br Cerca de 198 mil famílias do Pará podem perder desconto na conta de energia elétrica a concessionária de energia do estado convoca as famílias de baixa renda a atualizarem seus dados sociais Até o final deste ano cerca de 198 mil cidadãos paraenses podem deixar de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica O programa chega a oferecer 65% de desconto na conta de luz das famílias de baixa renda do estado Caso não seja feita a atualização dos dados sociais junto aos centros de referência e assistência social é possível perder o benefício Para checar se esses dados informados já venceram deve ser feito o contato com a central de relacionamento do Ministério de Desenvolvimento Social pelo número 0800 707 2003 A partir daí será informado se necessário fazer a atualização cadastral Para se recadastrar os beneficiários devem procurar o CRAS do seu município ou bairro portando os documentos de identificação de todos os moradores da residência além do comprovante de energia elétrica Em Belém mais de 39 mil famílias estão prestes a deixar de fazer parte do programa Na sequência vem a Nanindeua com o número de cerca de 17 mil usuários que podem perder o benefício Cidades como Santarém Marabá Paraopebas Castanhal e Bragança também aparecem na lista das cidades com potenciais clientes que precisam atualizar os dados E agora vamos falar do Círio 2017 Já começaram as montagens das arquibancadas do Círio na Avenida Presidente Vargas Serão mais de 10 mil lugares disponibilizados para cada procissão A venda e o cadastro de gratuidades estão disponíveis na internet Acompanhe O cenário já começou a mudar em uma das principais avenidas da capital a Presidente Vargas A montagem das arquibancadas que serão utilizadas para o público que vai acompanhar a transladação e o Círio anuncia que o grande dia está próximo Serão disponibilizados 10 mil lugares sendo 5 mil para cada procissão As vendas de ingressos estão abertas pela internet assim como cadastramento para as gratuidades Os ingressos devem ser impressos no ato da compra e apresentados nas portarias de acesso às arquibancadas A venda é limitada a 5 ingressos por pessoa O controle será realizado através dos CPFs cadastrados A renda obtida com a venda dos ingressos será destinada a custear despesas com a festividade além de manter as obras assistenciais da paróquia de Nazaré 900 ingressos são destinados a gratuidades para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência sendo 600 para a transladação e 300 para a grande procissão de domingo A data e local de entrega das gratuidades são informadas no ato do cadastramento A Arquidiocese de Belém e a Faculdade Católica também de Belém realizam o Simpósio Internacional de Mariologia que começou ontem e segue até o dia 21 de setembro no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua O evento conta com a participação de religiosos leigos e seminaristas e discute a identidade e a missão de Maria a história da salvação A idealização do Simpósio Internacional de Mariologia é de Padre João Paulo coordenador do curso de Teologia e professor da Faculdade Católica de Belém Nós quisemos aproveitar esse ano tão especial dos 300 anos da devoção de Aparecida do Centenário de Fátima e também como um modo para nos prepararmos melhor para o sírio e promover assim um simpósio que pouco a pouco foi se configurando como internacional fizemos alguns convites professores da Itália da Alemanha disseram seu sim alguns professores aqui do Brasil também de fama internacional também acolheram a ideia e aí tivemos a alegria de ver que o nosso simpósio ganhava esse adjetivo o simpósio com cor internacional foi abraçado pela Arquidiocese e pela Faculdade Católica de Belém e há um tempo de aprofundamento e conhecimento teológico a fé cristã ela é marcada por um papel fundamental o papel da Virgem Maria ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador virgem ela foi mãe ela foi acompanhou seu filho ao longo de todo seu caminho do seu itinerário e num determinado momento aos pés da cruz ela se viu convidada por seu filho a abraçar toda a humanidade todos os discípulos de Jesus como seus filhos então ela é nossa mãe porém ao lado do amor que nós devemos nutrir por ela nós também devemos pensar a refletir a aprofundar a verdade desse mistério então a Mariologia se propõe a isso nos ajudar com a nossa inteligência iluminada pela fé a penetrar a aprofundar o mistério da Virgem Maria para o diretor da Faculdade Católica de Belém Cônigo Vladian Alves o enriquecimento é acadêmico intelectual e espiritual nesse contexto bonito de celebração mariana no Brasil o tricentenário de Aparecida e também o centenário de Fátima motivados assim por esse convite até mesmo da igreja no Brasil para aprofundarmos o simpósio mariano aqui nosso de caráter internacional é um desejo de revisitar todo o patrimônio bíblico patrístico revisitar toda essa bela história de reflexão de aprofundamento de devoção em relação a figura e a sua importância é claro da figura de Nossa Senhora a palestra de abertura foi de Frei Clodoviz Boff da Ordem dos Servos de Maria nascida em 1200 em Florença hoje com mais de 800 anos de história doutor em teologia ele falou da grandeza teológico-cultural da figura de Maria Nossa Senhora é importante não só para a vida de fé mas também para a vida cultural o dia a dia do povo cotidiano o povo dá o nome de Maria para os filhos o nome clama Virgem Maria Nossa Senhora o povo bota as imagens de Nossa Senhora nas casas bota a medalha depois tem essa procissão imensa que é a maior manifestação religiosa católica do mundo regular cada ano se repete que é o Sírio de Nazaré ela é uma expressão de fé mas também de cultura porque todo mundo vai políticos vão até crentes eu acho que estão lá no meio então Nossa Senhora está penetrada compenetrada na cultura popular é isso que eu vou falar aqui Carlos é seminarista da Diocese de Castanhal e veio participar do simpósio já tendo em vista o ano que nós estamos comemorando os 300 anos de Aparecida o 100 de Fátima é extremamente importante nós como católicos reafirmar nossa fé e tendo algo como o único da nossa fé que é a Maria olhar para ela e ver se o ícone do amor de Deus é ela que sempre nos leva até ele no ano mariano onde se celebra os 300 anos de Aparecida e o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima a Arquidiocese de Belém promove um simpósio internacional para falar sobre Maria foi todo um projeto que nós fizemos de vivência do ano mariano a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida o sírio do ano passado que abriu o ano mariano para nós o sírio deste ano que encerra o ano mariano as semanas marianas nas paróquias e dois simpósios agora esse um simpósio internacional com personalidades de grande porte que vem para trazer a sua contribuição as discussões tornam mais profundas a preparação para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré que já acontece agora em outubro a nossa raiz é mariana a devoção mariana está na raiz do povo paraense e nós queremos cada vez mais dar esse conteúdo também teológico doutrinal de profundidade o museu que traz peças e conta a história do sírio de Nossa Senhora de Nazaré já está de portas abertas o acervo é dividido em várias coleções que vão desde a arte sacra do século XIX até a arte popular em Miriti peças de ex-devotos entre outros objetos mais de duas mil peças e dez coleções diferentes mostram a história e a importância do sírio de Nazaré em Belém o acervo do museu do sírio guarda objetos de promessas inusitados como símbolos das romarias a corda e os brinquedos de Miriti repleto de peças que contam histórias de momentos únicos das processões nas arenas no museu é possível encontrar cartazes de edições antigas fotografias promessas de devotos como as tradicionais casinhas e barcos com pedidos outros ícones da procissão como a corda do sírio e as peças que reproduzem parte do corpo de Romeiros que tiveram pedidos atendidos também fazem parte do acervo Música 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 Há seis anos um grupo de atores se reuniu e formou a companhia Nós os Peraltas que trabalha fazendo o teatro de rua chamando a atenção para importantes questões sociais e artísticas Conheça o projeto Vá ao Teatro De rosto limpo eles são Johnny Russell e Luma West mas quando fazem a maquiagem se transformam em Bufo e Zitinha personagens que encantam dentro dos coletivos em Belém Começamos a companhia com o propósito de realizar teatro de rua somos atores e atentes profissionais e gostamos de trabalhar na rua junto do público aí depois surge o projeto de formação de plateia chamado Vá ao Teatro aqui ó Vá ao Teatro O projeto Vá ao Teatro busca a formação de plateia e trabalha a educação ambiental Tua licença Oi gente bom dia eu sou a Zitinha esse aqui meu amigo seu eu não há outro igual e nós somos do grupo de teatro chamado Nós e os Pernaldas um grupo muito bom quem não nos conhece a gente sempre está fazendo uma campanha nos ônibus só que hoje a gente está especial que a gente trouxe a TV Nazaré menina a TV Nazaré olha só gente estamos aqui falando uma campanha que se chama Vá ao Teatro Por que é o Teatro? Porque é importante para o desenvolvimento intelectual a gente se diverte grandes histórias da humanidade e da literatura são cortadas Sei lá é diferente essa abordagem aqui Muito muito diferente alegre até desestressa do trânsito Com certeza bastante Você gostou? Achei interessante Deu para divertir um pouquinho? Deu sim apesar de estar com o fone no ouvido tem hora que eu pude tirar e apreciar um pouco foi bom Esse projeto ele é específico para o público de dentro dos ônibus a gente descobriu a gente pensou um pouquinho e descobriu que tem um público da periferia da cidade que todos os dias está no centro e que provavelmente nunca foi ao teatro e que talvez nunca irá Então a gente vai ao encontro desse público dentro do ônibus A gente faz a formação de plateia e explica que tem teatro na cidade muitos grupos produzindo e aproveita para falar de educação ambiental Olha aqui Use fone de ouvido porque afinal de contas ninguém é obrigado a aguentar o teu gosto musical O que se busca aqui é encantar através da arte e divulgar o teatro tão rico em nosso estado É parte do nosso texto é quando souber que tem apresentação na escola do filho Vai lá ele pega a criança e leve Na paróquia perto de casa Pegue todo mundo de casa vovó, papagaio e periquito e leve É parte do nosso texto a gente vai dizendo que tem teatro pela cidade é só ficar ligado um pouquinho que a gente vai lá e assiste A Lu é tímida mas a Zitinha não tem vergonha faz amizade por onde passa e leva importantes mensagens É outra pessoa que vem ela vem pra brincar ela vem pra informar ela vem pra trocar Isso, a pessoa vê o palhaço ela já quer rir e aqueles que ficam tímidos a gente vai devagarzinho quebrando a timidez eles acabam se abrindo mas isso com carinho com carinho, né? Às vezes eu brigo também mas geralmente com carinho A proximidade com a plateia é uma paixão de Zitinha Com certeza Eu quero estar com as pessoas na rua com o povo com a periferia esse pessoal que precisa essa troca que a gente precisa pra transformar o mundo é pra isso que a arte serve Vamos lá Ok? Ela já está com poderes e ela será uma adivinhadora e eu vou provar Stephanie eu tenho um papel que hoje está escrito uma coisa Tu sabe o que está escrito de sim ou não? Não, ela disse Ela disse nada Vamos verificar Gente, aplaudos Gente, aplaudos Fantástico E aí, olha só Passa no RH que a gente está contratando esse nosso cartão Tá certo? E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é o 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho